Este Natal queremos partilhar Uma mesa recheada De amor Paz Saúde Sonhos Esperança Nesta mesa queremos sentar Que nos rodeia diariamente Os nossos colegas de trabalho Os nossos familiares Os nossos amigos E os nossos clientes Queremos rendir Quem mais gostamos À volta da árvore E trocar os presentes Por gestos que façam a diferença Aparecer a sorrisos Distribuir abraços Construir laços Criar memórias No Grupo Filim Tomota É Natal todos os dias Somos uma grande família Trabalhamos em conjunto Para superar novos desafios E cumprir o nosso lema Inovamos para si O Grupo Filim Tomota deseja-lhe um Feliz Natal Legenda por Sônia Ruberti